Olá pessoal, eu sou a Carol Manding, terapeuta de Teta Healing. Estou aqui hoje gravando o primeiro vídeo no meu canal. É um canal que eu resolvi criar para compartilhar com o maior número de pessoas que eu puder essa técnica poderosíssima de cura física, emocional e espiritual, que é o Teta Healing. Teta Healing é uma terapia de cura energética que permite que a gente acesse as crenças que geram padrões limitantes, que atraem doenças e desordens para as nossas vidas. Isso acontece através de uma onda cerebral de frequência Teta, daí o nome Teta Healing, que é a cura Teta, a cura através dessa frequência de onda cerebral. O nosso cérebro tem várias, como um rádio, tem várias frequências de onda. Então, por exemplo, quando a gente está num sono profundo, a nossa mente tem uma onda alfa predominando. Agora, enquanto eu falo e você escuta, estamos em beta. E a frequência Teta é uma frequência que a gente atinge quando estamos num estado de profundo relaxamento, numa meditação profunda, ou quando a gente está indo dormir, ou quando estamos despertando, quando você já está meio acordado e ainda sonhando. Ali, a onda que predomina a sua atividade mental é a onda Teta. E ela é muito potente porque ela permite justamente acessar esse subconsciente através da consciência. E por que a gente precisa acessar o subconsciente? Porque 95% de tudo que a gente pensa e de tudo que a gente sente é comandado na mente subconsciente. A gente só usa 5% do consciente no dia a dia. Por isso que muita gente fala, a lei da atração não funciona. Claro que funciona. A lei da atração é uma lei da física, assim como a lei da gravidade, como a lei do magnetismo. A gente não entende, não tem como pegar essas leis, mas elas estão atuando o tempo todo, quer você acredite ou não. Se eu pegar esse livro agora, ele cai, a gravidade funciona, a lei da atração está funcionando também. O que acontece é que ela atrai, ela afirma aquilo que está no seu subconsciente. Porque o subconsciente está comandando 95% da sua vida. Ou seja, todas as respostas que a gente dá aos estímulos internos do organismo e externos do ambiente são gerados na mente subconsciente. Por isso que o tetra healing funciona, por isso que o tetra healing é rápido e potente, porque ele acessa o que está nesse subconsciente. E o que está no subconsciente? Quem comanda esse subconsciente? É o nosso sistema de crenças. Crença é tudo aquilo que a gente acredita que é. Tudo o que eu absorvi como uma verdade desde o primeiro minuto da minha existência até agora é o meu sistema de crenças. E eu manifesto na minha vida, eu crio a minha realidade a partir daquilo que eu acredito. As crenças se instalam no nosso organismo de várias formas, né? Nós pegamos crenças do inconsciente coletivo, crenças genéticas, crenças de tudo aquilo que a gente escutou desde que éramos crianças. Então assim, as crenças vêm de várias formas. Eu vou gravar um vídeo me aprofundando para mostrar como são as crenças, os níveis, como elas se instalam, o que a gente faz para remover. E o que o tetra healing faz é uma reprogramação mental. Ele vai buscar a crença raiz que está disparando aquela desordem, vai liberar essa crença, ou seja, a energia que aquela crença deixou impregnada, vai estar instalada no seu corpo no nível celular, molecular e atômico. E depois vai substituir por uma consciência mais elevada, uma consciência melhor, que vai mudar seu padrão vibracional e criar novos atalhos como respostas. Porque a gente já tem nessa mente subconsciente como se fossem programas, programas de computador. Você responde como se fosse um piloto automático, sem pensar de acordo com tudo aquilo que você acredita. Quando a gente remove essas crenças e instala uma consciência diferente, você faz ligações, sinapses nervosas, os seus neurônios, através de impulsos eletroquímicos, criam novos atalhos, ou seja, novos caminhos, novas respostas para aqueles estímulos que anteriormente saíam de uma forma automática, trazendo um padrão comportamental, sempre repetido, o que atraía essas desordens e doenças e autoboicotes na nossa vida. Por exemplo, entre amar e proteger, o seu subconsciente vai querer sempre te proteger. Vou dar um exemplo de como as crenças atuam. As mesclinhas chegam muito querendo manifestar uma gêmea. É o que mais procuram. Todo mundo quer amar. A alma quer amar, né? Mas não consegue. Então, ah, eu sempre atraio o mesmo tipo de homem. Ah, eu tenho o dedo podre. Ah, o amor não dá certo para mim. Vamos ver o que acontece. Quando a gente vai investigar, essa pessoa está cheia de crenças no subconsciente, né? Então, por exemplo, às vezes ela conviveu com os pais e eles tinham uma relação turbulenta, então ela associou esse relacionamento de homem e mulher com uma coisa negativa. Ou ela pegou a crença que ela ouviu da mãe, da tia, da avó, da amiga, de que homem não presta. Ah, todo homem traz. Ah, tem pouco homem na praça, né? Tem mais mulheres do que homem. Gente, em 7 bilhões de habitantes, será que não vai ter um para você? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que o seu subconsciente quer te proteger. E com todas essas crenças negativas em relação ao amor, todas as vezes que você tiver uma possibilidade, ou que você buscar um amor, seu subconsciente vai gerar uma situação como resposta, né? De alto boicote para confirmar a crença de que o amor não é para você. Então, o tetahine vai acessar onde está a raiz disso, onde isso começou, porque não adianta a gente tirar uma crença aqui de cima, né? Nosso sistema de crenças, ele é como aquele jogo de cartas, que você vai pondo uma em cima da outra. Se você tirar uma crencinha daqui, ó, pode até dar um bem-estar, uma resposta, mas a crença se reconstrói. A gente tem que buscar a raiz e puxar aquela que está lá embaixo para desmoronar todo esse sistema e modificar esse padrão comportamental que esteja gerando essa questão. Eu poderia ficar horas falando, mas eu já estou gravando um próximo vídeo para falar sobre o sistema de crenças. Todas as terças-feiras eu lanço um vídeo novo e eu peço que você, por favor, ajude a gente a crescer. Clique, dê um like, compartilhe com quem você acha que possa se beneficiar dessa ferramenta. Vamos fazer um movimento em busca do autoconhecimento e da cura plena. Grato por ter ouvido até aqui. Um beijo grande. Amor! 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 Amor!